Cara, eu já fui para o All In algumas vezes, entendeu? De investir em projetos que não deram certo e eu falava assim, cara, o que eu faço agora? Aí você acorda, olha para o teto e fala, tem 100 pau vencendo de folha de pagamento na terça-feira, e agora? Então, assim, esses momentos, eles são momentos complexos, mas são momentos que você descobre que você tem uma capacidade de execução muito maior do que você imagina. E outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram de um empreendedor falando assim, Tiago, comecei a minha agência, estou 20 mil reais negativo no cheque especial e o meu último cliente acabou de cancelar, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei, cara, você está no teu melhor momento. Aí ele falou assim, pô, você está de sacanagem, como é que você fala que eu estou no meu melhor momento? Falei, cara, o teu nível de desconforto é tão grande, e se você catalisar esse desconforto para a tua execução, você vai ser capaz de trazer um resultado que eu, no momento que eu estou, não consigo fazer, com a mesma vontade e com a mesma necessidade. O que você não pode? Você não pode deixar a tua cabeça pirar com a situação que você se encontra. Mas se você usar isso a seu favor para executar, eu lembro de uma vez, cara, que eu fiquei, eu botei 40 pau, voltou 16, então eu fiz um buraco, eu não tinha muito caixa, um montão de coisa vencendo, eu falei, velho, vou ter que prospectar e vou ter que vender. Peguei o telefone, LinkedIn, comecei a ligar, 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 ligar. No final de uma semana, eu já estava com o pipeline com quase 60 oportunidades. No final desse ciclo, eu fechei quase 15 clientes, acabou a minha agenda, eu não tinha agenda para nada. Isso só aconteceu por causa desse momento. Se eu não tivesse passado por esse desconforto, provavelmente eu não teria feito isso. E ali eu vi, cara, o potencial que tinha da gente conseguir criar escala. Tu acha que, então, talvez uma das características, não é bem uma característica, mas um dos pontos principais para o empreendedorismo ter um sucesso maior, seria a necessidade realmente? Então, tem uma palavra melhor que a necessidade, que é desconforto. Desconforto. É o desconforto que cria tudo. É estar desconfortável que faz você se movimentar de uma maneira diferente. O que acontece, cara? Se a gente pegar uma visão antropológica, o teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da tua energia enquanto você dorme. Dentro de um processo de seleção natural, nós somos descendentes das pessoas que menos se esforçavam e mais se alimentavam. Porque se ele tinha essa equação positiva, ele conseguia se manter vivo. Senão, ele morreria de fome. Então, nós, naturalmente, selecionamos o atributo preguiça. E o teu cérebro precisou criar uma série de mecanismos para economizar energia. Por exemplo, você não toma decisão de como você calça o teu sapato. Se você prestar atenção amanhã, você vai ver que você sempre calça o sapato da mesma maneira. Eu boto o pé direito, depois o esquerdo, amarro o esquerdo e depois amarro o direito. Se você for prestar atenção quando você tomar banho, você toma banho da mesma maneira. Você começa pelo braço, você começa pela cabeça e você tem um padrão que você segue. Isso está instalado na tua cabeça. Isso é um mecanismo de economia de energia. Para não fazer, você precisa tomar essa decisão. Com a execução, acontece da mesma maneira. A gente tenta o tempo inteiro economizar energia. Quem aí não fez promessa de emagrecer, de entrar na academia, de ficar mais cedo? Ela dura uma semana. Na sexta-feira, você fala assim, não, deu certo. Ano que vem, eu tento de novo. Smartfit. Quem aí não pagou um ano de Smartfit? Por quê? O teu cérebro sempre faz uma comparação. Retorno e esforço. Você vai um dia para a Smartfit. O que você tem? Humilhação, vergonha, peso pequeno e no dia seguinte, dor. O teu cérebro olha assim, qual foi o esforço? Alto. Qual foi o retorno? Baixo. Não fecha a conta. Não faça mais isso. O que você faz? Todo dia de pagar o teu cartão de crédito, você olha a tua fatura e amaldiçoa o Smartfit por estar um ano naquela merda pagando aquilo ali. Quando você vai assistir Netflix, qual que é o esforço para assistir Netflix? Zero. Cara, quando você assiste um filme de aventura, teu coração dispara. Quando você vê um drama, você chora. Quando você vê um filme de terror, você fica com medo. O teu cérebro reproduz 100% daquela emoção. Qual que é o retorno? Lá em cima. Cara, vale a pena pra caramba. Assistir Netflix é top. Quem aí nunca maratonou uma série?